Me atende bebê, tô com seu net Me liga pelo FaceTime Me liga toda madrugada Gato, eu não tenho time Mantenho minha linha ocupada Trincado no estúdio, fazendo hit Naqueles piques, tocar minha mob Sou bandido chique, cheio de grife Gato, eu te busco as nove Vicky roxo no meu covejo, tudo slow Ando muito ocupado, show atrás show Essa mina me persegue, quer saber onde vou Esses manos me invejam quem sei quem eu sou Agora eu tô faturando Agora eu tô lucrando Agora vocês querem colar comigo Ela me liga toda madrugada Toda madrugada Me liga querendo transar Essa beat te amarra na minha pegada Ela me liga toda madrugada Toda madrugada Me liga querendo transar Essa beat te amarra na minha pegada Não te dá moral Se tudo passou, tá tudo legal Não adianta querer voltar atrás Mas mais situações e erros banais Hoje eu só trampo no estúdio Ela quer entrar pro meu mundo Eu ando muito profundo Eu não sei mais o que eu faço dessa minha vida A bunda dela A bunda dela sempre me deixa sem saída Sempre quando ela voltar Ela causa intriga Ela me liga toda madrugada Ela me liga toda madrugada Me liga querendo transar Essa beat se amarra na minha pegada Toda noite ela me liga depois do baile Ficou com a minha peita e o meu ai Se ela tá implorando eu não volto mais Abri o instagram e vi o seu like Ela curte meus lucros mas não curte meu corre Na banca de trás tem joia e malote Usa meu batek só pra gravar stories Celular no office me liga do bloco Mas ela me liga toda madrugada Toda madrugada Me liga querendo transar Essa beat se amarra na minha pegada